E aí, fião, esses da Unesp, é interessante, bom de fazer, né, aqui é Israel, tá, aqui é o Líbano, quem é aluno do Tio Raul sabe que ele é dono de um terço do Líbano, do Vale do Beca, né, Rio Jordão, Aquíferos, repare bem que uma das coisas que todo mundo fala é que as próximas guerras no Oriente Médio serão guerras hídricas pela posse de água, tá, por isso que você vê um rio como o Jordão, né, o Jordão é o mar da Galiléia ou Tiberia, diz onde Jesus fazia suas prédicas, e aí você vai ter aqui as colinas de Golã, que saem da Síria e que vão controlar essas águas do Jordão que deságua no Mar Morto, aqui você tem o deserto de Negev e tal, aqui a Jordânia, Então aqui você vê os aquíferos que nós temos, né, os aquíferos que nós temos no Oriente Médio, no Oriente Médio a água é um recurso precioso, olha lá o Sméagol, e uma fonte de conflito, a escassez de recursos hídricos está aumentando as tensões políticas entre países e dentro deles, e entre as comunidades e os interesses comerciais, a guerra dos seis dias em 1967, a guerra que Israel teve a maior expansão territorial da história, foi em parte a resposta de Israel, a proposta da Jordânia de desviar o rio Jordão para seu próprio uso, A terra tomada na guerra deu-lhe acesso não apenas as águas das cabeceiras do Jordão, como também o controle do aquífero que há por baixo da Cisjordânia, aumentando assim os recursos hídricos em quase 50% A partir da leitura do mapa e do texto, pode-se afirmar que a água é uma questão importante nas negociações entre, se ele falou Cisjordânia, Cisjordânia está aqui, é um território palestino, Cisjordânia está aqui mais ou menos, é um território palestino, assim como Gaza também é um território palestino, só que a autoridade AP, a AP fica mais na Cisjordânia e o Hamas fica na faixa de Gaza, a gente vai também explicar alguns exercícios, então é entre judeus e palestinos, entre israelenses e palestinos, e lembrando a vocês que tem uma mini série na Netflix que eu não assisti ainda, mas vou assistir pelas coisas que falaram, chamado falda, não é fralda não meu filho, nem uma falda, falda, que inclusive está convergindo os interesses de palestinos e israel nessa série, sobre as questões estratégicas de grupos secretos de israel etc, interessante você ver nessas quarentenas aqui, imarcercíveis que não murcham, tá, então cola conosco, fião, já Elvis, aí mais um exercíciozinho, vamos terminar só mais um exercício, a minha neta está desejando tudo de bom para mim, que ela está com os braços já arrebentados, vamos juntos.